Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virose, sem uíste Não importa pra chorar Com paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virose, sem uíste Não importa pra chorar Com paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Falou meu parceiro de Ávila Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro negro Só vem dançar o meu piso Seja com tudo o seu... Seja com tudo o que eu era. Eu não tenho medo, eu houve tempo me desmantelar Eu não tenho medo, eu não tenho medo Brilha que malaba Brilha que malaba Brilha que malaba Olhando agora na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu O pé na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era a tampa, era a beijo puxando o cabelo só eu sei que dá Brilha que malaba Brilha que malaba Olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já embebeu meu ouvido e eu voltando pra adorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo só eu sei te dar Você já embebeu meu ouvido e eu voltando pra adorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo só eu sei te dar Você já embe meu ouvido e eu voltando pra amigura Você já embe meu ouvido e eu voltando pra adorar O playboy lá na cidade Filho de um fazendeiro Fechou na faculdade Agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueirinha Na vida do grado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entrar na vida do grado A mansão do playboy Tem raio que tem pagueiro Na fazenda do seu pai Tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que Raio que sem vaqueiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que Raio que sem vaqueiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro E o que vai lá na cidade Filho de um parceiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do Playboy tem raio Que sem vaqueiro na fazenda Do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro Ei patricinha, vem passinha com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Isso é o vaqueiro pra ser do Silva Já pisadinho no barulho HB Studios gravando tudo ao vivo Isso é o vaqueiro pra ser do Silva Já pisadinho no vaqueiro Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Não entrega o coração pra qualquer mano Malota que se acha malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar E puxa a dona e pega E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Tu sempre adora um pancadão que trouxe na paz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Tu sempre adora um pancadão que trouxe na paz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Bruna, tu já parou pra pensar Bruna, tu já parou pra pensar Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, disse, dá-se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, disse, dá-se vale a pena E puxou dano e tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, disse, dá-se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, disse, dá-se vale a pena HB estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doi Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Pra quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Simbora! Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo, volta pra fazer poeira E se não der certo, não me grita Sou errado quem não sou de onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Alô meu compositor moral Tão vivo, ó, tamo junto, meu criador E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Prima no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo, não me grita Já sou errado quem não sou de onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão E puxa dano e pega E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce O pipoco da saquejada HB estúdio, já mandou por ao vivo Eu me entrego, passou de todo São Paulo Virar o mundo pra dizer a gente volta E você não nota, você me ignora Já pede desculpa, sem ter culpa tô feito Fala da puta, batendo na sua porta E você não nota, você me ignora Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter E puxa dano e pega Eu me entrego, passou de todo São Paulo Virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você me ignora Eu já pede desculpa, sem ter culpa tô feito Fala da puta, batendo na sua porta E você não nota, você me ignora Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Pois só o outro se nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Não vê se não demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Pois só o outro se nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Pois só o outro se nada mais acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Ser homem é difícil O mais difícil é tomar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito Cabelo comprido, querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Você é linda, mas eu já tenho ela Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora Com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Acho justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia Você é linda, mas eu já tenho ela HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Chuva, pira, lutei Cheiro de café com amado Muito gosto mesmo é da vida do mato Bicho, traje de vaqueiro Eu montei meu cavalo, bairro Muito gosto mesmo é da vida do mato Agora olha pro céu, vê o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua Se for amor, vai jogar fora o preconceito Se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rastro e no meio do mato Vem passear comigo em cima do cavalo, bairro Vem morar no meu cantinho, no meu rastro e no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o rompo do riacho Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Ver e por 5, slides, me puxa, me puxa Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa E vem morar no meu cantinho, no meu rastro e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo baio Vem morar no meu cantinho, no meu rastro e no meio do mato Fazer a mão na rede ouvindo o ronco do riacho Vem morar no meu cantinho, no meu rastro e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo baio Vem morar no meu cantinho, no meu rastro e no meio do mato Fazer a mão na rede ouvindo o ronco do riacho HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E hoje eu fiz a linha do vaqueiro negro Alô? Alô? Legenda Adriana Zanotto 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 Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando um amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não adianta, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando um amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar